O filme, o clube da luta, ele trata principalmente da figura do narrador, que é feita pelo ator Edward Norton. Ele encena o papel de um homem que faz parte da sociedade capitalista, mas ele não está feliz. Ele não está feliz com o emprego, com a vida que ele vive, com tudo o que acontece com ele, ele está insatisfeito. Para ele conseguir ver um sentido, a vida propriamente dita, para ele sentir a vida, contato real com as pessoas, ele começa a frequentar grupos de autoajuda, para pessoas que têm doenças terminais, como câncer, fumantes, pessoas que têm algum tipo de problema. Por quê? Ele vê aí que o problema dele não é tão grande quanto o das pessoas. Então, aí os problemas de insônia, que a gente pode perceber que ele tem, acabam. No entanto, tem um problema. Surge uma mulher na história. Marla, ela passa a frequentar também esses grupos. E o que acontece? Ela também não tem nenhuma doença. Então, ela é a reflexão da mentira dele. Então, a partir daí, o mundo dele desaba. Ele não consegue mais frequentar os grupos, por causa disso. Até que eles fazem um certo combinado de que eles não frequentariam os mesmos grupos, para que ele conseguisse voltar a enxergar a vida de uma forma diferente. Em uma reunião de trabalho, ele está voltando de avião. E no voo, ele encontra o nosso personagem Tyler Durden. Ele é vendedor de sabão, projetista de cinema e garçom. Ele é um homem atraente, que não está feliz com a sociedade capitalista e ele crê que a dor e o caos são formas de nos fazer ver o mundo, de aprender com o mundo. Quando ele chega em casa, ele vê o apartamento dele, que é o que ele mais preza, porque ele comprou tudo, ele tinha tudo no apartamento. Ele simplesmente explodiu. Alguém explodiu o apartamento e ele entra em choque. O que ele faz? Ele liga para o amigo novo, para o Tyler, e eles vão para um bar. Nesse bar, eles estão tomando uma cerveja e eles começam a conversar sobre a sociedade, como funciona, o que ele acha da sociedade capitalista. E aí, eles se entendem de certa forma. Ao sair do bar, o Tyler propõe uma luta, sem nenhum motivo, simplesmente uma luta. E eles começam a se bater e atraem a atenção de outros homens. E aí, eles veem uma forma de libertação nessa luta. Uma forma de libertação, de ver a vida com mais adrenalina, com uma verdade por trás da vida. Então, eles começam a fazer esse processo de lutas e eles formam um clube, porque começa a atrair homens essas lutas. E o Tyler e o Jack passam a morar juntos por causa da explosão do apartamento e eles fazem esse clube. Só que esse clube se transforma em algo bem maior, que eles chamam de projeto de destruição, que é uma forma de se vingar dos padrões capitalistas que nós temos no mundo. Então, eles criam estratégias para destruir empresas de cartão de crédito. E com o tempo, o Jack vê que o Tyler está tomando conta do projeto e ele tenta, ele quer saber mais sobre o projeto. Mas o que acontece? O Tyler some. Ninguém sabe para onde o Tyler foi. E aí, um dos membros do projeto acaba morrendo. Um dos atentados, ele acaba morrendo. E o Jack, ele quer uma solução. Ele procura, vai procurar o Tyler. Ele quer saber, ele quer acabar com isso. E ele não encontra o Tyler. Ele passa de cidades em cidades até que em uma, um dos membros do projeto chama ele de Tyler, de Tyler Jordan. Então, a ficha dele cai. Então, ele liga para a Marla, pergunta se eles tiveram algum tipo de relacionamento e qual é o nome dele. E ela chama, ela o chama de Tyler também. E nesse momento, no quarto de hotel, o Tyler surge na frente do Jack e diz que eles são a mesma pessoa. O Tyler, na verdade, somente é aquilo que o Jack queria ser e ele nunca teve coragem de demonstrar o que ele queria ser. Então, os dois são dois seres em apenas um corpo. Lendo o livro O Foco Narrativo, da Ligia Chapini, a gente pode ver que ela descreve o que nós chamamos de narrador protagonista. Que ele não tem a onisciência, ele não sabe sobre a vida e sobre os sentimentos das outras personagens. Ele baseia o seu enredo totalmente, exclusivamente nas percepções dele sobre as outras personagens, sobre o que ele está acontecendo em volta, sobre o tempo e o espaço. E a gente observa que o Jack, ele se encaixa perfeitamente na figura de narrador-personagem, protagonista. Por quê? ele narra em primeira pessoa e ele baseia, a narrativa dele baseada nos sentimentos e nas percepções dele e do alter ego dele, que é o Tyler. Então, a história se baseia nisso, no que ele vê e no que ele sente em relação ao universo que eles estão inseridos. Bom, a relação do espaço dentro do filme é bastante determinante, porque ele que estabelece a relação humana dentro do filme e dos momentos e os sentimentos de cada personagem. As cenas em foco, na verdade, num primeiro plano, seria a do Jack na casa dele, que vai ser todo consumista e capitalista. Então, mostra ele fazendo compras pela internet, adquirindo produtos sem necessidade, só pelo prazer de comprar mesmo. E a cena é da casa dele. Como muitos outros, eu me tornei um escravo do instinto de conforto da IKEA. Bem-vindo ao público. Ah, é, eu gostaria de pedir um espanador da Erika Pecari. Do escritório onde ele trabalha, com insônia nada é real. Tudo fica distante. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Do consultório médico, onde ele vai se consultar porque ele está com insônia. E dos locais onde acontece o clube da luta também, são bastante determinantes. Vá lá embaixo, pessoal. Vá lá embaixo. Toda semana, Tyler citava as regras que ele e eu decidimos. Senhores, bem-vindos ao clube da luta. Os grupos de apoio, onde ele conhece a Marla... É câncer, não é? Essa garota, Marla Singer, não tinha câncer de testículo. Era uma mentirosa. Ela não tinha doença nenhuma. E, por último, a casa do Caio, né? Por último e não menos importante porque é lá que a história acontece. Eu não sei se o Tyler achou aquela casa, mas ele disse que já morava lá há um ano. Parecia que ela estava esperando para ser demolida. A maioria das janelas estavam estragadas. Não tinha fechadura na porta da frente para a polícia ou qualquer outra arrombada. As escadas estavam prontas para desmoronar. Eu não sabia se ele era o dono dela ou se havia invadido. Nada disso me surpreendeu. É aqui. É? Você aqui? E eu lá. E ali é o banheiro. Valeu? Tá? Mas que chiqueiro. O filme também tem uma relação do claro e do escuro porque, num primeiro plano, a gente vê o Jack totalmente, assim, vamos dizer, num ambiente limpo, né? Tem a casa dele que é clara. O escritório dele é bastante, assim, limpo mesmo, né? Mostra claridade e aí a gente percebe no escuro que já aponta mais para quando ele conhece o Tyler, que é a partir de quando ele fica sabendo que a casa pegou fogo. Daí, a gente já tem uma... Que já acontece na noite. Então, a gente já tem uma queda da luz. E, a partir disso, a gente não vê muita claridade no filme. Porque ele vai para um bar depois e de lá ele sai e vai para um beco sem saída. E é ali que acontece a luta com o Tyler e depois eles vão para a casa do Tyler. Então, é essa relação do claro e do escuro dentro do filme. Dentro disso, a gente também tem as condições sociais dos personagens. O Jack, ele é um consumista. Então, ele trabalha para consumir as coisas que ele deseja, mesmo sem necessidade. Em contrapartida, a gente tem o Tyler, que abomina todo esse sistema capitalista e que não gosta de nada disso. Ele é um sujeito livre dentro do filme. E é isso que entra em conflito com o personagem Jack e o Tyler. Quando o Jack conhece o Tyler, na verdade, eu acho que ele começa a querer se deixar um pouco de lado. É quando a casa dele pega fogo. Então, ele começa, mesmo com aquele sentimento, era tudo meu, eu gostava. Não era só minhas coisas, mas era algo que eu gostava de verdade. Fazia parte da minha vida. Então, ele começa a ter uma relação de desapego dentro dessas condições sociais. O espaço psicológico, ele é bastante forte dentro do filme, porque ele vai se construindo aos poucos. Então, inicialmente, a gente não tem a presença física do Tyler no filme. Ele só aparece em flashes, em algumas cenas exatas do Jack. E essas cenas são interessantes porque aparecem quando ele está buscando o seu eu interior. E a gente vai perceber que o Tyler nada mais é do que o inconsciente do Jack. tentando se manifestar. E aí, aparece a cena do avião onde o Tyler se manifesta fisicamente. Aí, isso acaba se concretizando. O espaço psicológico se concretiza. E o Jack não percebe, até o final do filme, essa duplicidade do seu próprio eu. E dentro do espaço psicológico, a gente tem a manifestação do paradoxo. Que é esse conflito que o Jack convive. Porque, apesar de ele achar que ele é uma pessoa... Apesar de ele nem imaginar que o Tyler é ele próprio. Ele abomina algumas atitudes do Tyler. Mas, mesmo assim, querendo ser o que o Tyler é. Então, a gente tem esse conflito, né? Que a gente pode colocar aí como um paradoxo, né? Que é uma característica barroca. O tempo na narrativa também é muito importante. Porque ele situa você do que realmente está acontecendo. No caso desse filme, o Clube da Luta, não tem tempo cronológico. O tempo não é cronológico. Apesar de você perceber que a história segue. O que é o tempo cronológico? É aquele que é objetivo. Que te dá clareza dos acontecimentos. Início, meio e fim. Mesmo que você consiga ver uma sequência no enredo. Se você perceber, de fato, no início do filme. Ele começa com o Taylor apontando uma arma para o Jack. Isso é o que? É a manifestação do Inmedia Rest. O tempo que se instaura no filme é o tempo psicológico. Totalmente psicológico. Pelo narrador, personagem principal, Jack. É aquele da... Tempo psicológico é o interno. É a imaginação, os desejos, as angústias. Aquele conflito interno dele. E esse personagem, ele é... Ele tem muita imaginação. Quando ele conhece Marla, por exemplo. Em uma das reuniões. E percebe que ela é uma impostora como ele. Que está ali, não pelo devido fim que as pessoas estão ali. Ele já começa a imaginar que ela pode desmascarar ele. Ele já começa a imaginar que ela possa fazer algo contra ele. No próximo grupo, depois da meditação guiada. Quando abrirmos nossos chakras do coração. E for a hora de abraçar. Eu vou pegar aquela safada da Marla Singer e gritar. Marla, sua mentirosa. Sua grande turista. Eu preciso disso. Cai fora. E ele não se dá conta. Ou ele não quer se dar conta. De que o Taylor é ele. Tem esse conflito interno. Porque com o Taylor. Sendo o Taylor. Ele faz tudo o que ele não teria coragem de fazer. Como o Jack. Que vivia naquela vida pacata. Naquela vida bem diferente. Se for comparada a vida que ele estava levando. Na companhia. Até então passado para a gente de Taylor. Que era totalmente. Violência. Uma vida louca. É o eu dele. Quando ele conhece. O Taylor. É. Conhece. Quando o Taylor aparece. No enredo. No avião. Aí. A gente pode. Perceber. Uma das características. Do barroco. Que é o dualismo. Se estiver sentado perto da saída de emergência. E sentir que. Não está preparado. Ou capacitado a executar as tarefas escritas. No folheto de segurança. Peça a um comissário para trocá-lo de lugar. É muita responsabilidade. Quer trocar de lugar? Não. Eu acho que sou a pessoa certa para esse tipo de coisa. Procedimento de emergência a 10 mil metros. Sim. A ilusão da segurança. É. Acho que é. Sabe por que colocam as máscaras de oxigênio nos aviões? Para você respirar. O oxigênio te deixa zonzo. Numa situação de emergência. Você fica em pânico e respira fundo. De repente você fica eufórico. Dócio. Aceita seu destino. Está tudo aqui. O uso de emergência na água a 350 km por hora. Rostos pálidos. Calmos. Como vacas em dois. Essa é uma teoria interessante. Tem um referencial de mudança importante na vida do Taylor. Que ele muda conforme a dominação do Taylor sobre ele. Ele vai mudando. Tanto que você percebe isso na agressividade dele. Com o chefe. Num ambiente de trabalho. Esse consumismo excessivo que o Jack tem de comprar as coisas. Isso nós podemos entender como a falta de identidade própria. Ele busca nos bens materiais aquilo que ele ainda não tem. Eu compro, compro excessivamente. Eu me sinto saciada de alguma forma. Só que na verdade ele não está saciado. É onde surge a insônia. Porque os desejos físicos dele não se saciam com bens materiais. Ele precisa dar vazão a esse lado mais instintivo dele. Ele está com insônia. Ele acha que o problema dele necessita de um remédio. Na hora que ele vai no médico. Que o médico fala frequente os grupos de apoio. É onde a gente tem o primeiro relance de Taylor na tela. Às vezes para o telespectador é um pouco difícil. Porque é bem rápido. Por que aparece esse relance? São técnicas que o diretor utiliza para jogar pista do que está acontecendo mesmo. O problema dele não é necessitar de remédio. Ele precisa de se encontrar. E ele precisa de conhecer o outro eu dele para tentar o equilíbrio entre essas duas pessoas. Tem um dos grupos que ele vai que tem a alegoria da caverna. Nós temos uma palestrante que pede para ele mentalizar que ele está entrando na caverna dele. Então, é uma metáfora dele se encontrando com o eu dele. E é engraçado que quando ele entra na caverna, ele vê um pinguim. O pinguim fala para ele, desliza. E nós podemos entender como pinguim é um animal que representa duas coisas. Ele é uma ave e é aquático. Então, dá outro indício do que o nosso personagem precisa. Ele precisa entender que ele é um encontro de duas essências. O físico e o espiritual. O deslize nós podemos entender como se o pinguim estivesse falando relaxe, deixe fluir. Quando o Jack conhece o Taylor durante uma viagem. Nós podemos entender que ele só conhece o outro oposto dele quando ele faz uma viagem. Essa viagem, metaforicamente, pode representar a viagem interior dele. E enquanto ele fala... Se você acorda numa hora diferente e num lugar diferente, poderia acordar sendo uma pessoa diferente? Pode parecer do tempo. É interessante nessa cena de quando há explosão, a trilha sonora também é uma dicotomia na trilha sonora. Há uma diferença. Nós temos lá o Taylor no telefone. Enquanto ele tenta ligar para a Marla, a música é triste. Mas, ao mesmo tempo, ele narra como foi a explosão. E é uma música mais, assim, animada. Depois pode ter dado uma faísca no compressor da geladeira. O que é a Marla? O que é a Marla? O que é a Marla? Ele trata todo o prazer que ele teve, na verdade, em construir os explosivos para explodir o próprio apartamento. Quando a Marla atende o telefone, é o momento exato que nós temos a explosão. A explosão do apartamento seria a explosão, o conflito interno dele ao se encontrar com a Marla. Então, seria uma cena que representa bem o que acontece com o nosso personagem. A Marla nós podemos entender como a representação da figura feminina do barroco. Nós temos uma figura que representa a perfeição física. Ela é, assim, desejada sexualmente, só que ela também apresenta imperfeições, principalmente morais, os vícios, os excessos. Nós podemos perceber outra característica do barroco, que é o fusionismo. Ao longo de todo o nosso filme, nós temos a tentativa da união de dois extremos, daquilo que é sublime e daquilo que é terreno num ser só. O fusionismo seria a união dos opostos, né? Jack e o Tyler. Na cena em que o Tyler provoca uma queimadura química no Jack, nós temos um discurso totalmente antropocentrista. Ele nunca te queixa e provavelmente ele te odeia. Isso não é a pior coisa que pode acontecer. Nós não precisamos já. Nós temos a ideologia de Taylor, que na verdade seria tudo contra o que Jack pensava até então. Nós temos a manifestação de uma outra característica do barroco, que é o feísmo. Na cena em que Jack, que já está quase tomado pelo seu extremo, que ele começa a dar tanto lado, né? Ele não consegue o equilíbrio. Ele começa primeiro a dar nada para o Tyler. Ele esmurra tanto um membro do clube da luta que o rosto dele fica deformado. E aí tem a fala dele, né? Perguntam-lhe. Aonde quis chegar, psicótico? Eu quis destruir uma coisa bonita. Na cena final, nós temos Jack atira na própria cabeça, que é a única solução que ele vê para extinguir Tyler. E isso ocorre. Depois ele, com a Marla, se propõe a tentar unir, a tentar lidar com essa dicotomia que existe nele. E, na verdade, é uma característica barroca. O homem tenta achar o equilíbrio, né? Então, nós temos o fim esplêndido do filme, porque nós temos um fundo de explosão, tudo acabou. Ele tem consciência de que o dualismo está dentro dele, que há um contraste de desejos, de ideologias. E ele se propõe a tentar fazer com que isso exista no mesmo ser. E aí 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 E aí